Que arrebenta, você tá mexendo comigo, eu quero ver se você vai sentir a minha arma aqui, eu tô falando com a boca travadinha aqui Bem-vindo galera no canal da Ubisoft Brasil, eu sou o Yu, que isso aqui é treta papai O problema é que a gente resolve as brigas do mundo real nos games, e hoje a disputa é bala, ou melhor, bolinha Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e com seu squad principalmente Vamos falar hoje de E-Soft e Paintball, será que eles se dão bem lá nos servidores online de Rainbow Six Siege? Pra isso, vamos fazer essa disputa um X1, um representando o E-Soft e outro Paintball Lucas, há quanto tempo você joga E-Soft, há quanto tempo você pratica essas modalidades? Fala moçado, ó, eu pratico, mano, o E-Soft já tem 7 anos dentro do YouTube, da internet aí A gente já tem 4 anos aí que vem trabalhando e mostrando o que é o E-Soft lá no canal E o E-Soft é muito melhor que Paintball, velho, porque o E-Soft é a evolução, então a galera tem que evoluir Eu não vim pra fazer amizade Isso, é isso que a gente quer E você, Luz, o que você tem a dizer sobre essas cores e essa vida que o Paintball tem? Fala, Iucão, e aí, galera, beleza? Wait a minute Pratico Paintball, já tem 11 anos, mais ou menos Cara, Paintball é a raiz, velho Paintball ali, você sente adrenalina na hora Não tem essa de arma eletrônica que faz Que isso, nem barulho de tiro é, porra Qual a situação, qual dos dois esportes oferece aquela situação real de combate? Cara, o E-Soft eu acho que é o que chega mais perto aí do real Porque não tem aquele cilindrão de CO2, né, de ar comprimido que a galera usa É o mais próximo do real que você vai achar no E-Soft O Paintball, beleza, o Paintball começou Aí, a raiz igual o Canon disse Mas o E-Soft é a evolução, tecnologia dentro do esporte, velho Pô, Lucas, eu até acho que tem um pouquinho de tecnologia ali Na verdade, até passa do ponto, né? Tu carrega uma bateria ali que faz, como eu falei Isso nem barulho de tiro é Mas tem uma coisa que o Paintball traz, cara A hora que a bolinha estoura, meu amigo Aquilo ali é real, velho Mas você não gosta de tecnologia, você tá lascado no jogo aqui Aqui é tecnologia, irmão Hoje, hoje a gente vai tirar esse olímpico, cara Hoje o bicho vai pegar Não tem essa de Highlander hoje, não Hoje vai sair O problema do E-Soft é que você toma um tiro e você nem sente, né, cara O Paintball é uma bolinha de 68, né, cara? A hora que arrepenta, porra, dói pra caramba Eu quero ver se você vai sentir a minha arma aqui Eu tô falando com a boca travadinha aqui Eu quero ver tu ser bom aqui, papai Aqui no Rainbow Six que a gente vai tirar isso a limpo Aqui eu não garanto, não É só o seu Paintball que vai te treinar de verdade pro campo de batalha online Vocês vão jogar contra a máquina E depois vocês vão fazer aquele famoso X1, bora Respeito o Paintball, Luquinhas Tu vai aprender hoje, papai Tu vai aprender hoje Vamos ver se o Lucão vai dar balinha Olha lá, mano, eu não sei pra onde vai Não conheço o mapa Ele tá com medo Ele tá com medo Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tomou, tomou logo na face Tomou logo na face Bota a mira, bota a mira Ai, 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 ai Se liga não pra ver Eu vou deitadinho aqui, ó Porque aqui o cara nem vai ver deonde veio Carrega, carrega, carrega Carrega que eu tô debilitado, irmão Vamos lá Au Tu abra Ajustou bom, mano Ai, tem um cara aqui Abaixa, abaixa, abaixa Eita, porra Isso aí é retão, né Já vi bomba Entrei, entrei com medo agora é o primeiro ele gosta de jogar o cara latindo né foi o segundo boa lá na frente nossa acertou acertou lá atrás eu perco 4 minutos foi tomou tranquilo respirou respirou esse cara isso aí foi tudo estratégia deitar ali atrás do morto aí ó a esquerda ai ah lá olá olá é só eu sozinho tá e agora pessoal que ele era representando o paintball é vambora vamos ver como é que vai ser a gente a gente faz o que aqui ataca ataca esse cara aqui que esse cara é bravo vai sair melhor dentro da casa ele bomba ali mano casa aqui fora já não não fui eu que me matei aqui para poder ter lá beleza beleza ele tá fazendo aquele estudo bateou passou e já tem um certo conhecimento ele treinou ele treinou só atenção isso aqui é tática de frente já escutou o inimigo já visualizou o primeiro a piradeira aconteceu a piradeira que eu recarregou deu muito tiro não acertei nenhum o primeiro já caiu ó é flash o segundo já foi puxou a 12 foi é dosada já pegou mais um ele não conhece uma pintar pedido e não sabe para onde vai porque explica que ele me respeita aqui que é de cara aqui cuidar de ser quatro espelho mano você que esse barulhinho aqui é c4 ele tá tirando espelho ela que a feira dele tenta tanto nem perdeu a jogar olhar e é o grau de verdade tá sacanagem por aqui ó onde eu acho que ó oi foi que ó acima a um aqui ó abaixadinho para não fazer barulhos usando bastante o personagem e a sua habilidade, mais uma aqui, tá tenso, tá tenso, tá tenso, respira, acalmou, isso, abre essa porta aí, ó, os caras ali mano, olha bandido, toma aqui ó papai, me respeita rapaz, aqui ó, toma, já flanqueou do outro lado pra poder ter a visão do outro lado, é isso, três inimigos esses, né, isso aqui é pente, pô papai, aqui ó, puxou a pista, puxou a pista, mais um, falta um, falta apenas um, tem mais um aqui, tem mais um, dá moleque, boa, boa, estudei vendo teus vídeos cara, é nóis, agora é a hora velho, x1 entre paintball e airsoft, já estão preparados aqui, mapinha Oregon todo mundo já conhece, frente a frente ali no lobo principal, vamos ver quem que vai sair melhor na trocação de tiro, sem chorar hein Lucas, sem chorar hein, eu não sei pra onde vai aqui velho, trouxe a, trouxe a planelinha, trouxe a planelinha, tá equilibrado papai, daquele jeito, saliente, ó, errei a parada aqui, errei a parada aqui, pega o vovó aqui, pega o vovó aqui, vai, pega o vovó, eita porra, olha ali mano, bota a mira, bota a mira, Vem comigo papai, pode vim que tá, pode vim que tá, pode vim que tá, toma aqui ó, tá sacanagem comigo moleque, aqui ó, ó, tô passando ali ó, distraído, toma aqui ó, plau, esse jogo saiu do paintball papai, eu tô ficando meio, tá meio com raiva aqui, viu, tá nervoso, tá? Tá aqui que eu sei lá, toma aqui, cadê? Ah não, tu não tá aqui não, tu não tá aqui não, toma então, cadê tu, cadê tua misera? Tá bom, tá aqui irmão, tá aqui, ah não irmão, rapai, toma, o cara treinou velho, cadê esse bandido? Isso, isso, tá me chamando hein, aqui então ó, Fechou, vai tomar aqui hein, eita me ceguei, me cegou, o que tá acontecendo agora é a hora, puxou a doze, jogo bem escutado, eita reparado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora? Agora é a hora, toma, cara, tá bom, tô na estratégia aqui pela honra, vai, Achei você, oh, oh, o drible do, do, daquele menino lá, não achou não, não achou não, sim, olha aqui ó, Toma câmera, meu cumpadi, foi, 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 e, o que você tem a dizer, foi fácil pai? Eu esperava mais dele, entendeu? Achei que o Airsoft preparava melhor pra vida aí, pra noção de tira, mas é só mentira, cara. O que você tem a dizer, Lucão? Você quer uma revanche papai? Já assistindo o vídeo aqui, já deixa nos comentários também Quer uma revanche? Deixar o Lucão dar uma treinada pra poder bater de frente Ele treinou E você, nobre vencedor, o que você tem a dizer Sobre essa gameplay e essa experiência Dentro do joguinho? Penteball é muito melhor, né? Não tem dúvida, papai Eu vou reconhecer que você ganhou Mas que Airsoft é melhor que Penteball Isso é uma certeza, mano Para com isso, rapaz, o Penteball prepara pra vida Brincadeiras à parte Todos os esportes aí, Penteball, Airsoft Cara, o Airsoft deve muito ao Penteball O Penteball foi o percussor aí A gente traz muita tática do Penteball pro Airsoft Moçada, valeu demais aí pela oportunidade Mais uma vez, quem quiser conhecer um pouco mais do Airsoft Manada Airsoft, só acompanhar A gente tá há um bom tempo aí trazendo conteúdo Sobre Airsoft especificamente Valeu quem acompanhou, o pessoal do Penteball Toda a comunidade, galera que tem dúvida Quem quer iniciar, quem quer saber tudo do esporte Segue a gente lá, acompanha Team 6 Penteball A gente tem várias dicas e vários jogos lá que estão irados Cara, irados, demais Valeu, galera, tamo junto Fico por aqui, até uma próxima vez E é nóis, tamo junto Fui!